Bom dia, bom dia! Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, meio que um vlog. Por quê? Quem me acompanha no Instagram sabe que estou numa cidade de praia em Santa Catarina, onde eu vou passar uns meses aqui, né? Até as coisas melhorarem ou até o inverno passar no Canadá. Então aqui estarei. Porém, 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 o inteligente aqui deixou o cartão do banco canadense expirar, vencer. E não me liguei. Então eu tive que ligar no banco em Toronto, né? Liguei pro banco pra fazer um novo cartão. Fizeram um novo cartão pra mim. Mandaram, depois de eu conversar com gerência e tudo, mandaram pra casa de um amigo meu, porque não pode, né? Mandaram teu cartão se você não está no local. Então mandaram o cartão pra casa de um amigo meu e ele botou no Canada Post pra enviar pra cá o cartão novo, né? O meu cartão novo. O que que acontece é pandemia. Mas chegou. Atrasou uns diazinhos, mas chegou. Só que chegou no meu endereço, né? Em Curitiba. Na minha casa aí em Curitiba. Então hoje eu tenho que ir lá buscar o cartão pra poder ficar com o cartão pra passar as coisas no débito aqui, né? Aí fica bem mais barato viver por aqui usando o cartão canadense. Então você vai me acompanhar nessa viagem. Por quê? Porque enquanto eu estiver dirigindo no carro, eu vou te contar um pouco sobre como é abrir uma conta em banco canadense. Quais são os principais bancos no Canadá? Dar algumas dicas de documentação que você precisa. Vale a pena abrir o banco estando no Brasil? Vale a pena abrir uma conta no Canadá já? Ou será que isso é possível? Então você vai me acompanhar no vlog de hoje. Vamos falar sobre conta em banco no Canadá. E obviamente no final eu vou te mostrar o meu cartãozinho que chegou. Qual que é o meu banco? Vamos descobrir. Fala meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Match Gazola. O canal mais claro e direto do YouTube. E galera, é o seguinte. Eu estou aqui, eu parei. Eu ia gravar na estrada, né? Andando, mas não é seguro, né? Então eu parei o carro pra quê? Pra uma coisa que o Brasil tem de melhor. Que é tomar um caldo de cana. Ainda no copinho de vidro os caras me deram, hein? Que maravilha! Seguinte, então vamos falar um pouco já rápido, né? Dos bancos. Os principais bancos que você encontra no Canadá. O primeiro deles se chama TD. Ou TD Canada Trust. É um banco excelente e já digo aqui, é o meu banco. Já explico por que eu escolhi o TD. E por que eu acho esse banco tão bom. Depois desse a gente tem o Scotiabank. Esse banco também é muito conhecido. Depois a gente tem o BMO, que é o Bank of Montreal. Eu estou botando aqui, editor, não esquece de botar aí as logos dos bancos, tá bom? O editor, no caso, sou eu. Então não vou esquecer. Logo depois a gente tem o CIBC. Um banco também muito conhecido. E por último, o Royal Bank. O RBC. Galera, esses são os bancos principais. Ou seja, os mais conhecidos. Aqueles bancos que, por exemplo, se você estiver em uma cidade grande como Toronto. E não precisa ser tão grande não. Você olha, toda esquina tem todas essas marcas. Marcas? Essas franchises? Essas... Como que se chama aí? Olha o ignorante aqui, não sabe. Mas tem essas lojas, as agências desses bancos, tá bom? Então, para você abrir uma conta num banco no Canadá, é muito simples. Só que você tem que estar no Canadá. Ah, Mét, eu não posso abrir uma conta estando no Brasil ou estando em outro país e abrir uma conta já no Canadá? Só se você já tiver uma conta no Canadá. Por exemplo, eu tenho, através do meu aplicativo, ou através do EaseWeb, né? Que é o meu banco online. Eu consigo abrir uma conta de banco. Estando no Brasil ou estando em qualquer lugar do mundo. Porque eu já tenho uma conta de banco. Agora, se você tem aí um... Ah, não, eu sei sim como que abre uma conta no Canadá estando no meu país. Já me perguntaram, será que não vale a pena já abrir e já ir depositando dólar? Eu não acho que vale a pena. Porque cada vez que você passar dinheiro, você está gastando em taxas, em impostos, né? Vai ter o valor do câmbio. Eu não acho que vale a pena. Não faz sentido nenhum você ainda nem estar no Canadá e já abrir uma conta no banco canadense. Não tem porquê. Não tem motivo. Entendeu? Não tem. A não ser que tenha um motivo aí muito especial e que eu não esteja enxergando. Você pode comentar aí até para as outras pessoas verem. O motivo de, ah, tem a conta no banco para comprovar valor para o visto. Não. Isso não é motivo porque você pode usar a sua conta brasileira ou a sua conta onde quer que você esteja. Beleza? Então tá. Para abrir a conta no banco, como eu falei, é muito simples. Você só tem que levar a sua documentação. Você tem que levar dois documentos de identificação. Ou seja, não serve só um. O que é isso? É o passaporte mais a carteira de motorista brasileira. É o passaporte mais o RG brasileiro. Pode levar esses documentos que tá ok. Mas tem que ser dois. Não pode aparecer só com um documento brasileiro que não vai dar certo. Fora isso, você vai apresentar o teu SIM number. Que é o Social Insurance Number. O número que você tem para trabalhar. Para te dar o direito a trabalhar no país. Ou um documento de identificação canadense. Então você não precisa... Porque visto de turista, pode abrir. Já vamos falar sobre os vistos. Então você não vai ter o SIM number. Então como é que você faz? Você pode tirar o documento canadense. Então na província de Ontário, você consegue tirar um documento como se fosse uma identidade da província de Ontário. Agora, se você não tem esses documentos, não esquenta. Eu já vi muitos amigos que abriram conta em banco sem ter nem o SIM number e sem ter o documento canadense. Mas conseguiram abrir. Porque o que é bom nos bancos? Você tem gerentes que falam português. Isso em Toronto, tá? Não sei outras cidades. Mas você tem gerentes que falam português, falam espanhol. Então é muito mais fácil de você conversar com eles e dar um jeito de abrir a sua conta, né? Você tá comprovando que você está legal no país. Fora então essa documentação, que às vezes não se faz necessária, você também vai levar um comprovante de residência canadense. Aqui é um fato, porque muita gente diz que não serve, por exemplo, residência homestay, né? Você tá em uma homestay e vai levar o teu documento, não serve. Serve sim, tá? Serve sim. Novamente eu digo com gerências, você consegue sim abrir a sua conta com o documento de homestay. Claro que daí, quando você trocar de endereço para o seu endereço normal, né? Onde você vai realmente morar durante o teu intercâmbio, durante o teu tempo no país. Você vai e troca esse endereço no banco. E obviamente a outra coisa que você precisa é o quê? É o visto. Você precisa estar legal no país. Pode ser visto de turista, pode ser visto de estudante e pode ser visto de trabalho diretamente. Com esses vistos você consegue abrir uma conta no banco. E quando eu chegar em casa, que eu vou abrir o meu cartão, vou mostrar para vocês como que é esse cartão, obviamente tampando os números, mas aí eu vou dizer o porquê que eu escolhi o TD, né? Ou TD Bank. Por que que eu escolhi este banco, beleza? Então eu vou continuar a viagem aqui e assim que mudar de tela eu já vou estar em casa com o meu cartão. Beleza, já estou aqui com o cartãozinho que chegou por correspondência. Matt, mas está funcionando? Como é tranquilo passar uma correspondência do Canadá para o Brasil, mesmo durante a pandemia? Sim, chegou ok. Demorou alguns dias, obviamente. Mas questão de dias e de poder olhar onde está o pacote é porque eu paguei caro, né? Eu paguei 42 dólares para vir do Canada Post para o Brasil. Tem que pagar esse valor? Não. Se você não precisa rastrear a sua encomenda, né? Se não é uma encomenda tão importante, não precisa ter opções mais baratas. Mas eu paguei esse valor de 42 dólares justamente para garantir que fosse chegar, tá? Então, o meu cartão... Ah, deixa eu até mostrar. Esse aqui é o documento, né? Que você pode tirar. Essa aqui é a minha carteira de motorista em Ontário, né? Minha carteira de motorista canadense. É um dos documentos que você pode apresentar para abrir a sua conta, né? Lembra que eu falei que tem que ter um SIM number ou um documento canadense? Esse aqui, minha carteira de motorista, por exemplo, serve para isso. E aí, o meu cartãozinho que eu deixei expirar, ou espertão, deixou expirar. E esse aqui já pode ir para o lixo. E chegou o meu cartão novinho, diretamente da Canada Post. Beleza. Então, galera, o cartão, ele vem e precisa ser ativado, né? Um novo cartão. Então, eu já ativei. No Canadá, ele foi ativado numa ATM, né? Num caixa eletrônico. E aí, o cartão agora eu posso usar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Eu posso usar como débito e pagar minhas contas em dólar canadense. Ele faz a conversão na hora. E, cara, é muito bom porque não tem a quantidade de imposto gigante que você pagaria num cartão de crédito brasileiro quando você está viajando aí para outros países, né? O cartão de débito do Canadá funciona para isso, tá? E como eu falei, vou comentar qual que é o meu banco. O meu banco é o TD. TD Bank Canada Trust. Por que eu escolhi o TD? Honestamente, porque ele estava do lado do meu colégio privado, né? Então, quem conhece sabe que eu entrei fazendo um colégio privado. E do lado tinha o TD. No prédio tinha o RBC, o Royal Bank. Mas eu escolhi o TD entre os dois porque eu dei uma pesquisada boa. E eu vi que o TD tinha muita unidade nos Estados Unidos também. Então, como eu estava pensando em viajar bastante entre Canadá e Estados Unidos, seria muito bom eu ter uma conta no TD. Porque daí eu podia utilizar ele. Eu não teria dificuldades em encontrar ele nos Estados Unidos. Isso me salvou até uma vez. A primeira vez que eu fui como guia turístico para Nova York, que eu estava... Acabou o dinheiro em dólar, né? Que eu tinha levado no bolso. E eu fui e saquei diretamente no banco TD em Nova York. E saquei o meu dinheiro da minha conta canadense, né? Já em dólares americanos. Então, foi bem tranquilo. Obviamente, os outros bancos também tem nos Estados Unidos. Também tem em outros países. Só que o TD, eu encontrei, tem em vários lugares. Tem em muitos lugares do mundo. Então, eu decidi pelo TD. Só que aí, um colega meu que fez no RBC, o cartão dele, quando ele comprava alguma coisa, dava pontos para ele gastar no Tim Hortons. Então, com os pontos que ele ganhava, ele podia ir no Tim Hortons e trocar por um café, por um donut, por alguma coisa. Eu fiquei, pô, eu fiquei chateado. Fui no TD, ver se não tinha esse sistema de parceria também. Não tinha. Era só no Royal Bank. Eu nem sei se isso existe ainda, tá? No Royal Bank. Mas é isso aí. O meu cartão é o verdinho, o TD. Cartão de débito. Por quê? O crédito é importante, mas a gente vai falar sobre cartões de crédito e crédito em outro vídeo. Mais elaborado. Até com o gerente de banco, que eu já entrei em contato, para gravar um vídeo comigo, explicando certinho como funciona. Porque quando você aumenta o seu credit score, que nem no Brasil, né, você é um bom pagador, o seu crédito aumenta e isso é bom para comprar carro, para quando você for comprar um imóvel, fazer compras mais altas, é bom que você tenha um crédito alto. Porém, aquela questão de parcelar as coisas em 28, 80 vezes, que nem tem no Brasil, não é bem assim que funciona no Canadá. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então tá, estou feliz, estou com o meu cartãozinho aqui em mãos. E eu espero que você tenha entendido mais ou menos as questões de banco no Canadá. Qualquer coisa pode perguntar aí nos comentários. Beleza? A gente se vê na próxima. Se cuide e um abraço.